Música Fala aí pessoal, aqui é o Paulo Rodrigo e vamos para Flamengo e Fluminense É a quarta rodada do Campeonato Carioca Taça Guanabara 2022 2022 é o clássico, clássico que promete, vamos para esse jogaço, vamos com a equipe do Flamengo Flamengo que na última rodada venceu o Boa Vista por 3 a 0 Vem ao segundo colocado com 7 pontos, encarando o Fluminense que também vende o Vitória 1 a 0 contra o Aldax Fluminense que está na quarta colocação com 6 pontos Campeonato dominado aí pelos gigantes, Botafogo primeiro, Flamengo segundo, Vasco terceiro Fluminense quarto colocado, eu quero saber a sua opinião Quem você acha que vence por aqui, Flamengo ou Fluminense, deixa aqui nos comentários E aí isso aí pessoal e o Flamengo já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida Você ligado aqui no canal, Rodrigo M18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para curtir e acompanhar todas as emoções aí do Campeonato Carioca 2022 É o Flamengo com o time titular pela primeira vez em 2022 Colocando aí a força máxima, logo no clássico que promete Andréas Pereira dominou, tocou para Everton Ribeiro a batida Segura Marcos Felipe Tranquilo Para o goleirão do Fluminense Está jogando com David Brás Que perdeu para Everton Ribeiro, tem Gabigão e Bruno Henrique Everton Ribeiro segurou, tem Arrascaeta na movimentação Belo tapa para ele, Arrascaeta, linha de fundo, cruzamento, olha o gol Gol No Flamengo Para fazer o primeiro Valeu a pressão na saída de bola É, esse quarteto promete Tem muito futebol aí Valeu a pressão do Everton Ribeiro Lindo passe do De Arrascaeta para ele Bruno Henrique Henrique Quer ir fazer uma temporada goleadora Ser fundamental para a equipe do Flamengo Chegou fechando E aí, bateu lá no outro canto Para mandar para o fundo do gol Para fazer a festa da nação É o Flamengo saindo na frente E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Flamengo 1 Fluminense 0 É, o Fluminense Vai ter que correr aí atrás do prejuízo Felipe Luiz fez o corte Sobrou para Derrascaeta Ele já adianta para o Gabigol Gabigol vem avançando Trazendo o Flamengo no comando de ataque Segurou, protegeu, tentou escapar Não conseguiu dar sequência no lance Melhor para a equipe do Fluminense Natan Também para ali a zaga do Flamengo É, o Fluminense na pressão É, o Fluminense na pressão em busca do empate Clareou, sobrou a batida Gol No Fluminense No Fluminense O Fred vai te pegar O Fred vai te pegar É artilheiro Para deixar tudo igual por aqui No Flóflu Ele sabe, ele sabe O caminho do gol É cravador Faz mais um Com a camisa do Fluminense É, o Fluzão Chegando ao empate Tavi Luiz tentou travar Mas não chegou a tempo A batida perfeita Tirando O goleirão do Flamengo É, o Fluminense Deixando tudo igual por aqui E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Flamengo 1 Fluminense Também 1 É, vamos ver a postura aí Da equipe Do Flamengo Se vai ou não sentir esse gol Já vem avançando com o Isla Aqui pela direita Tem Gabigol pedindo Isla segurou Tocou Bradeira Rascaeta Pode ser um grande lance Rascaeta deu o giro Toca atrás Aí entrega de graça Fred Chega Davi Luiz Recupera na sequência Andréas Pereira Abriu pra Bruna Henrique Tem Gabigol pedindo Bola pra ele Gabigol dominou Clareou Bateu pro gol Tentou buscar ali o cantinho No Marcos Felipe Tranquilo pro goleirão É lançamento lá na frente Sobe o Ilharão Ganha na boa Andréas Pereira Vai se esforçar Pra fazer o passe Pra Bruna Henrique Tem Gabigol dentro da área Bruna Henrique Deixou ali na fita Cruzamento Sobrou Olha o Flamengo Salva No Marcos Felipe Que lance sensacional Salva a equipe do Fluminense É pressão total do Flamengo Andréas Pereira Fez o corte Mas aí entrega na sequência Fred dividiu Léo Pereira Tentou fazer o corte E vem descendo bem o Fluminense Sai por ali O Diego Alves Conseguiu ficar com ela E arbitragem a ponta final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Flamengo 1 Fluminense Também 1 E é isso aí pessoal E o Fluminense Já saiu jogando Vamos lá Saiu no tempo Bola rolando É o Fluzão Que vai em busca da virada É o Flamengo Querendo mostrar aí Todo o seu futebol Todo o seu potencial Lembrando que é o primeiro jogo Com o time titular Na temporada Olha o Fred Abriu na esquerda Cris Silva Tentou buscar o Natan Tem Davi Luiz na cobertura Também para o Adil Zagueirão O Ilharão Manda para Everton Ribeiro Ele tenta ajeitar na meia Melhor para o André Que vem trabalhando Com o Iago Felipe Olha o Fluzão Vem avançando Natan Tocou para Fred Abertura na esquerda Cris Silva Na linha de fundo Cruzou Olha o Flu Para fora Pintou o cruzamento Mas a cabeçada Não conseguiu acertar o gol Passa por cima E apenas Tiro de meta Aí o galerão Diego Alves Estoura lá para frente Buscando o Gabigol Ele subiu Dividiu Conseguiu ali o corte E vem descendo bem A equipe Do Fluminense Cris Silva Tem Fred pedindo Dentro da área Fred dominou Girou a batida Trava bem Davi Luiz É escanteio Para o Fluminense Vai mandar a bola Lá dentro Olha o perigo Corta por ali Vamos ver Essa descida Sobrou David Daza Abriu Iago Felipe Escapou bem Vai pintar o cruzamento Olha o Flu Segura Diego Alves Segura firme Para ali Inversa jogada Andréas Pereira O Flamengo Tenta Achar o seu Segundo gol Para voltar a ficar Em vantagem No placar E pode ser Agora Eberton Ribeiro Tentou abrir Aqui na esquerda Essa bola Chegou no Felipe Luiz Ele protege Segura Tem a marcação Brigou por ali Com Samuel Xavier E é lateral Para o Flamengo É a posse de bola 51% Para o Mengão Andréas Pereira Não conseguiu O domínio Bola sai Agora é lateral Para o Fluminense Setenta minutos Por enquanto Um a um Nino Recebeu Faz a inversão De jogo Lá na esquerda Na medida Cris Silva Já tentou O passe ali Buscando o Fred Uma Duas vezes Dessa vez Deu certo Fred lançou Buscando Natan Intercepta Para ali a marcação Aí o Davi Luiz Com o Diego Alves É o Flamengo Em busca do segundo gol É o Fluminense Em busca da virada Vamos ver Essa descida Na medida Natan Trava bem Por ali O Guilharão Flamengo Muito bem Defensivamente Nesse segundo tempo Fazendo ali Bem as interceptações Fred Não conseguiu A sequência E vem descendo A equipe do Flamengo Tentou escapar Por ali Segura David Brás Trava por ali Na sequência Everton Ribeiro Foi num vacilo Assim que Saiu o gol Do Flamengo Recuperação No Everton Ribeiro Passa para a Rascaeta E gol do Bruno Henrique Fred Tocou para Samuel Xavier Tem bigode Pela meia Belo lance Clareou Sobrou Fred Não conseguiu finalizar Porta bem Davi Luiz 84 minutos 84 minutos Tenta ali Tenta ali O André O André Fez o corte Flamengo Flamengo Fluminense Também É o primeiro Fla-Flu De 2022 Com certeza Teremos vários Já pensou Um Fla-Flu Na Libertadores Poderemos ter também Lembrando que Teremos jogos Do Fluminense Na pré-Libertadores Que começa Em março Para você curtir Acompanhar por aqui Tamo junto Galera Até mais Não perca Que além de Flamengo E Fluminense Também teremos Por aqui Madureira E Vasco Da Gama E para fechar Rodada amanhã Botafogo E Nova Iguaçu Fechou? Tamo junto Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Fala aí pessoal Aqui é pelo Rodrigo E vamos para Flamengo E Fluminense É a quarta rodada Do Campeonato Carioca Taça Guanabara 2022 É o clássico O clássico Que promete Vamos para esse jogaço Vamos com a equipe Do Flamengo Flamengo Que na última rodada Venceu Boa Vista Por 3 a 0 E é o segundo Colocado Com 7 pontos Em Cariano Fluminense Que também vende Vitória 1 a 0 Contra o Aldax Fluminense Que está na quarta Colocação Com 6 pontos Campeonato Dominado aí Pelos gigantes Botafogo Primeiro Flamengo Segundo Vasco Terceiro Fluminense Quarto Colocado Eu quero saber A sua opinião Quem você acha Que vence por aqui Flamengo Ou Fluminense Deixe aqui Nos comentários E é isso aí pessoal E o Flamengo Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início De partida Você ligado aqui No canal Rodrigo M18 Se não for inscrito Seja bem-vindo Inscreva agora Para curtir Acompanhadoras Emoções No Campeonato Carioca 2022 É o Flamengo Com time titular Pela primeira vez Em 2022 Colocando aí A força máxima Logo no clássico Que promete Andréas Pereira Dominou Tocou Para Everton Ribeiro A batida Segura Marcos Felipe Tranquilo Para o goleirão Fluminense Está jogando com David Brás Que perdeu Para Everton Ribeiro Tem Gabigão E Bruno Henrique Everton Ribeiro Segurou Tem Arrascaeta Na movimentação Belo tapa Para ele Arrascaeta Linha de fundo Cruzamento E tal de um gol Gol No Flamengo Para fazer o primeiro Valeu a pressão Na saída de bola É Esse quarteto Promete Tem muito Futebol Valeu a pressão Do Everton Ribeiro Lindo passe Do De Arrascaeta Para ele Bruno Henrique Henrique Quer ir fazer Uma temporada Goleadora Ser fundamental Para a equipe Do Flamengo Chegou fechando E aí Bateu lá No outro canto Para mandar Para o fundo Do gol Para fazer A festa Da nação É o Flamengo Saindo na frente E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Flamengo 1 Fluminense Lançamento Lançando na frente Sobe Isla Venha bem por aqui E vem avançando A equipe Do Flamengo Arrascaeta Perdeu na sequência Olha o Fluminense Avançando O William Mandou para Natan Tem Fred pedindo Fred está com ela Abriu para Samuel Xavier Volta o Flamengo Volta Luiz Felipe Volta Luiz Felipe Na cobertura Samuel Xavier Cruzou lá dentro Volta a mão para ali A zaga do Flamengo É o Fluminense Na pressão Em busca do empate Clareou Sobrou a batida Gol No Fluminense No Fluminense É o Fluminense Chega no empate Davi Luiz Tentou travar Mas não chegou A tempo A batida Perfeita Tirando Do goleirão Do Flamengo É o Fluminense Deixando Tudo igual Por aqui E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Flamengo 1 Fluminense Também 1 É Vamos ver a postura aí Da equipe Do Flamengo Se vai ou não Sentir esse gol Já vem avançando Com o Isla Aqui pela direita Tem Gabigol pedindo Isla segurou Tocou Bradeira Rascaeta Pode ser um grande lance Rascaeta deu giro Toca atrás Aí entrega de graça Fred Chega Davi Luiz Recupera na sequência Andréas Pereira Abriu para Bruno Henrique Tem Gabigol pedindo Bola para ele Gabigol dominou Clareou Batou para o gol Tentou buscar ali o cantinho No Marcos Felipe Tranquilo para o goleirão É lançamento lá na frente Sobe o Ilharão Ganha na boa Andréas Pereira Vai se esforçar Para fazer o passe Para Bruno Henrique Tem Gabigol dentro da área Bruno Henrique Deixou ali na fita Cruzamento Sobrou Olha o Flamengo Salva Babacos Felipe Que lance Sensacional Salva a equipe Do Fluminense É pressão total Do Flamengo Andréas Pereira Fez o corte Mas aí entrega na sequência Fred dividiu Néu Pereira Tentou fazer o corte E vem descendo bem o Fluminense Sai por ali O Diego Alves Conseguiu ficar com ela E arbitragem a ponta final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Flamengo 1 Fluminense Também 1 E é isso aí pessoal E o Fluminense Já saiu jogando Vamos lá Saiu no tempo Bola rolando É o Fluzão Que vai em busca Da virada É o Flamengo Querendo mostrar aí Todo o seu futebol Todo o seu potencial Lembrando que é o primeiro jogo Com o time titular Na temporada Olha o Fred Abriu na esquerda Cris Silva Tentou buscar o Natan Tem Davi Luiz Na cobertura Também para o Adil Zagueirão O Ilharão Manda para Everton Ribeiro Ele tenta ajeitar na meia Melhor para o André Que vem trabalhando Com o Iago Felipe Olha o Fluzão Vem avançando Natan Tocou para Fred A abertura na esquerda Cris Silva Na linha de fundo Cruzou Olha o Fluz Para fora Pintou o cruzamento Mas a cabeçada Não conseguiu acertar o gol Passa por cima E apenas Tiro de meta Aí o galerão Diego Alves Estoura lá para frente Buscando o Gabigol Ele subiu Dividiu Conseguiu ali o corte E vem descendo bem A equipe Do Fluminense Cris Silva Tem Fred pedindo Dentro da área Fred dominou Girou a batida Trava bem Davi Luiz É esse Canteio para o Fluminense Vai mandar a bola Lá dentro Olha o perigo Corta por ali Vamos ver essa descida Sobrou Sobrou David Abriu Iago Felipe Escapou bem Vai pintar o cruzamento Olha o Fluz Segura Diego Alves Segura firme por ali Vamos ver essa jogada Andréas Pereira O Flamengo O Flamengo tenta Achar o seu Segundo gol Para voltar a ficar Em vantagem no placar E pode ser agora Eberton Ribeiro Tentou abrir aqui na esquerda Essa bola chegou No Felipe Luiz Ele protege Segura Tem a marcação Brigou por ali Com Samuel Xavier E é lateral Para o Flamengo É a posse de bola 51% Para o Mengão Andréas Pereira Não conseguiu o domínio Bola sai Agora é lateral Para o Fluminense 70 minutos Por enquanto 1x1 Nino Recebeu Faz a inversão De jogo Lá na esquerda Na medida Cris Silva Já tentou O passe ali Buscando o Fred Uma Duas vezes Dessa vez Deu certo Fred lançou Buscando o Natan Intercepta Para ali a marcação Aí o David Luiz Com o Diego Alves É o Flamengo Em busca do segundo gol É o Fluminense Em busca da virada Vamos ver essa descida Na medida Natan Trava bem Por ali O Guilharão O Flamengo Muito bem Defensivamente Nesse segundo tempo Fazendo ali Bem as interceptações Fred Não conseguiu A sequência E vem descendo A equipe do Flamengo Tentou escapar Por ali Segura David Brás Trava por ali Na sequência Everton Ribeiro Tem um bacilo Assim que Saiu o gol Do Flamengo Recuperação Do Everton Ribeiro Passa para a Rascaeta E gol do Bruno Henrique Fred Tocou para Samuel Xavier Tem bigode Pela meia Belo lance Clareou Sobrou Fred Não conseguiu finalizar Porta bem David Luiz 84 minutos Protege por ali Everton Ribeiro Dei a Rascaeta Segurou Dividiu Pediu falta E tá Marcado falta Falta marcada Falta para a equipe Do Flamengo Vem Andrés Pereira Na cobrança Andou lá na frente Ajeitou Vamos ver essa sobra E o Felipe Melo Corta bem Sobrou Olha o Mengão Tenta ali O André Fez o corte E tem um contra-ataque O Fluminense Que corte foi esse Milharão Ótima recuperação Mas o Flamengo Não consegue escapar Se segura o Fluminense O tapa na frente Olha o vacilo Do Léo Pereira Bigode Ganhou Botou na frente David Luiz Recupera na sequência Gigante Em arbitragem A ponta Final É isso aí pessoal Final de partida Flamengo 1 Fluminense Também 1 É o primeiro Fla-Flu De 2022 Com certeza Teremos vários Já pensou Um Fla-Flu Na Libertadores Poderemos ter também Lembrando Que teremos jogos Do Fluminense Na pré-Libertadores Que começa em Março Pra você curtir E acompanhar por aqui Tamo junto galera Até mais Não perca Que além de Flamengo E Fluminense Também teremos por aqui Madureira E Vasco da Gama E pra fechar Rodada amanhã Botafogo E Nova Iguaçu Fechou? Tamo junto Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu